Senhor Deus, eu me pão de joelhos neste exato momento, Pai, para aclamar, para pedir a Ti, ó Deus. Visita, Pai amado, neste exato momento, o nosso presidente Jair Bolsonaro, Pai. Acampa os Teus anjos em volta dele, meu Deus. Dá vitória pra ele, Pai, abençoa ele. Repreende todo o mal, toda a enfermidade da vida dele. Meu Pai, repreende toda a obra do diabo do inferno. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, neste exato momento, Pai, eu peço, visita ele. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, neste exato momento, meu Deus, visita ele. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, dá vitória pra ele. Abençoa o nosso presidente, Pai. Ele tem reconhecido, Pai amado, o Teu nome. Ele tem confiado em Ti, ó Pai. Ele tem glorificado e exaltado o Teu nome. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, entra com providência. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, entra com cura. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, dá vitória pro Teu filho, Pai. Reabreende todo o mal da vida dele, abençoa ele, a saúde dele. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, óxia, rabacanarabadabás, teca, lamaçoí. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa, Pai. Abençoa o Teu filho, meu Deus, acrescenta os anos de vida dele. E usa ele nesta terra, meu Deus, nesta nação. Meu Deus, amado, em nome do Senhor Jesus, acrescenta os anos de vida dele. Dá vitória pra ele. Abençoa ele, meu Deus, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E você que ouviu esta oração, eu quero que você, em nome de Jesus, ore também, eu quero que você compartilhe, eu quero que você reenvie, eu quero que você ore, peça às pessoas que você conhece pra orar pelo nosso presidente agora, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe este vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém.